Música E aí galera da web, tudo bom com vocês? Eu sou a Amy, bem-vindos ao blog e ao canal. Hoje eu resolvi mudar. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma linda fantasia de fada gastando pouco. Antes de começar eu quero dizer que a fantasia é mais ou menos comprada, tá? Não são coisas feitas completamente em casa. Mas galera, eu fui atrás de uma fantasia lá na 25 de março e eu quase caí pra trás. As fantasias de adultos estavam cerca de 150 até 300 reais. E umas fantasias bem meia boca. Então eu resolvi eu mesma montar minha fantasia comprando algumas coisinhas lá na 25 e fazer os adereços e a montagem final em casa. Mais uma coisa, eu não tenho habilidade nenhuma com costura, gente. Então a maioria das coisas que eu fiz foi com cola quente. Mas se vocês tiverem essa habilidade de costurar, aproveitem pra utilizar isso pra fazer, por exemplo, a parte da blusinha da fantasia. Porque eu tive que fazer umas gambiarras e eu vou explicando pra vocês conforme for passando o vídeo. Aproveita agora pra não esquecer, já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações aqui no YouTube, Facebook ou Twitter pra você não perder nenhum dos vídeos aqui do canal. E depois de assistir o vídeo, lembre-se de comentar o que você achou, tá bom? Pra começar a gente vai precisar então de cola quente, adereços pra enfeitar a fantasia, tecido e lantejoulas. Vamos pegar o tecido e fazer os cortes que a gente vai precisar pra fazer o top, as alças do top e alguns enfeitinhos de braço. Esse tecido é de um material sintético misturado com plástico furta-cor e me custou 20 reais o metro. Esse tecido que eu escolhi, ele tem uns fiozinhos retos, então eu não preciso me preocupar muito com as medidas e desenhar aonde eu preciso cortar. Então aqui eu defini o tamanho do pedaço que eu precisava pra fazer o top e as outras partes da roupa e fui cortando. Pra fazer a emenda do tecido, eu utilizei cola quente. Mas isso não funciona pra todas as partes da fantasia. Pra parte do top, eu precisei fazer um alinhavo. Eu tentei fazer apenas com cola quente, mas não deu certo. Quando eu vesti o top, ele começou a desgrudar. Então eu precisei fazer a costura pra deixar bem firme e não ter perigo de soltar. Em seguida, pra fazer os adornos, é importante vocês colocarem o top esticado. Porque se vocês colarem os adornos com ele enrugado, quando vocês vestirem o top, ele vai cair todas as pedras. Então por dentro dele eu coloquei algumas caixas pra ele ficar bem esticadinho e não ter perigo disso acontecer. E o top fica assim. Para as alças, eu achei melhor fazer a costura direto no meu sutiã, que vai dar o suporte pra asa no final das contas. É só um alinhavo bem básico e sem forçar muito o tecido pra ele não esticar demais. Pra parte de baixo, eu comprei essa saia aqui de odalisca, que me custou 20 reais. E também fui aplicando os adornos nela, utilizando cola quente e lantejoulas e brilhos e tudo mais. Todos os adornos me custaram cerca de 20 reais também. É importante dizer que vocês precisam tomar cuidado na hora da aplicação. Eu indico vocês fazerem a colagem em cima de uma superfície lisa, tipo vidro ou então piso, porque dependendo do tecido, a cola pode passar pro outro lado e colar o seu tecido e o seu adorno na superfície onde você tá colando. Além disso, assim que você terminar de colar a pedrinha, você já se certifica de descolar ela da superfície pra não ficar muito mais difícil depois. Eu concentrei a aplicação na parte de cima e deixei a parte de baixo da saia com um pouco menos de pedrinhas. E esse é o resultado. Pra fazer uma firula a mais, eu utilizei esses enfeites de Natal Furtacor fazendo pequenos pompons. Eu dei um nó na ponta e depois cortei esse nó. E ele fica com o formatinho de pompom. Os pompons eu vou aplicar em cada ponto da saia utilizando linha e agulha. E fica desse jeito aqui. A asa de borboleta eu comprei na 25 de março e me custou 20 reais. Eu também queria fazer adornos na asa e pra isso tem que colar dos dois lados porque a asa é transparente. Então pra não ficar feio, tem que colar a pedrinha dos dois lados do mesmo tamanho. Pra finalizar, eu peguei alguns dos brilhos que eu utilizei na roupa e colei no rosto pra dar um ar mais mágico e diferente. Também abusei das sombras metálicas e glitters. E pro cabelo eu comprei um aplique sintético que me custou 17 reais. E aqui está a fantasia prontinha, gente. Muito fácil de fazer. O suporte da asa ficou completamente escondido pelas alças cruzadas. E o tecido ajudou muito porque não precisou de acabamento. Essa fantasia me custou menos de 80 reais. Cerca da metade do preço de uma fantasia da 25 de março. Galera, só pra concluir. A asa de fada que eu comprei, ela vem com dois elásticos. Só que pra mim, que sou meio gordinha, sei lá, ficou muito apertado. Então a gambiarra que eu fiz foi utilizar um sutiã com alça cruzada. Um sutiã bem firme, bem apertadinho. E aí eu encaixei o quadradinho da asa bem onde o sutiã cruza. Então ela ficou bem fixa. E por eu ter feito a costura da nossa alça em cima do sutiã, essa alça escondeu o suporte da asinha, dando aquele acabamento bem, bem perfeitinho na parte de trás. Eu utilizei uma saia de tule que eu já tinha aqui em casa pra colocar por baixo da saia rosa que a gente adornou. Você pode fazer isso com qualquer saia longa que você tenha. Mas não precisa. Que o dia que eu fui usar tava um pouquinho frio. Mas nesse calorão, gente, não precisa colocar nada por baixo. Pode colocar só um shortinho bem justo e curtinho. Ou então uma sainha de cor clara. E tá feito, gente. Não precisa de outra saia por baixo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que esse mês é mês de aniversário do canal. Todo comentário, curtida, compartilhamento e marcação de amigo em comentário está sendo contabilizado. E no final do mês, a pessoa que tiver mais ajudado o canal a crescer vai poder escolher um presente. Então aproveita pra participar, ok? Beijinhos da Amy e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.